Programa VIP, oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Varza Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. Agora com novos brinquedos e óculos bambu, a cara do Brasil. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. Hoje nós vamos mostrar pra vocês o evento 100% inesquecível. Evento voltado aos noivos, tudo sobre festas de casamento. Vamos direto agora lá pro buffet Leila Maluf e ver como foi este evento. Olha só. Poder participar de um evento desse, conhecer os fornecedores, as opções, porque realmente tem muitas opções, né? Tem coisas que a gente nem sabia que tinha, né? E aí você vem aqui pro evento e você descobre que tem várias coisas, relação a até vestir de noiva, que eu nem sabia que tinha aqui em Cuiabá. É um momento muito especial, né? Que a gente separa tudo que a gente sempre sonhou, prepara tudo com muito carinho. Otimizando o nosso tempo, conseguir encontrar todos os fornecedores no mesmo espaço, tá sendo bem bacana. Tá muito legal a feira mesmo. Um dos espaços mais visitados aqui na feira 100% inesquecível é a Cerata Convites Finos. Aqui você percebe todo o cuidado no manuseio do papel, o acabamento, percebe texturas diferenciadas e muitas novidades. Este convite, por exemplo, é uma aquarela pintada à mão pela artista. E aqui quando a gente abre, o desenho é reproduzido pela Cerata. Então a noiva tem várias possibilidades. Ela pode pedir pro artista fazer desenhos exclusivos, que a Cerata tem todo o cuidado de apresentar no papel, também reproduzir. Enfim, não há limite para o sonho que se materializa no papel. Alexa Maluf Roder é diretora Bifelela Maluf, Beatriz D'Ambros. É coordenadora 100% inesquecível, um evento que reúne fornecedores top do mercado. E atrai noivas que querem um evento inesquecível perfeito. Beatriz, 100% começou quando e por quê? Então, o evento do projeto 100% inesquecível começou há cinco anos atrás. A gente se reuniu para fortalecer o segmento de eventos. E com esse projeto a gente vai se indicando. Quando a gente se indica, a gente passa segurança para o cliente. E você assegura que aquele fornecedor tem qualidade. Exatamente. E é isso que a gente faz dentro do projeto. E Alex, você tem toda uma questão de consultoria embutida, né? Do mesmo forma que o Bifelela Maluf busca ter essa qualidade no seu serviço, a gente gostaria que os parceiros que trabalhassem nos nossos espaços, que são Espaço Leila Maluf, Espaço Solari, Merceria Kids, Bife Infantil, tivessem um nível de qualidade compatível com o que a gente gostaria. E a gente tem ali o nosso guia de parceiros, que são as pessoas que a gente recomenda, que a gente assina embaixo para estar atendendo o cliente nesse evento. E tem alguns pacotes especiais para as noivas? Isso. A gente tem aqui o caso completo, né? Que a cliente pode contratar o Bife e junto com o Bife ter todos os outros serviços que ela precisa, desde decoração, cerimonial, música para a igreja, música para a festa, convite, docinho, bem casado. Ela faz um grande pacote e faz todo o parcelamento do pagamento para o Bife. A gente tem uma linha também, que é o Leila Maluf Formaturas, que a gente atende de forma similar ao do caso completo, onde o Bife faz a administração financeira da formatura. Então, a comissão de formatura, a gente fecha contrato individuais com cada formando, cada um paga suas parcelinhas mensais para o Bife, já englobando toda a festa. Então, pode ser organizando e fazendo aquela coisa devagarzinho, todo mês um pouquinho. Ai, que maravilha! Parabéns! Essa feira está linda! Obrigada, gente! Cores Vibrantes também revelam amor. Flores e Folhas apostou em novidades na feira 100% inesquecível e apresentou este arco floral, que divide com muita delicadeza duas mesas de doces. Bruno Faust, Flores e Folhas, certamente um dos profissionais mais admirados em Mato Grosso, não só pelo bom gosto, pela elegância, mas pela maneira de lidar com o outro, do atendimento, com os parceiros e sempre se atualizando, sempre trazendo novidades. Como que você garimpa isso tudo? Olha, nas feiras, assim, não só São Paulo, tá? Porque muita gente fala assim, ah, São Paulo, São Paulo. Tudo bem que São Paulo levou umas quatro vezes em feira no ano e tudo, mas aqui hoje mesmo, né? Hoje nós vamos ter uma mesa nova, que é uma feira que eu consegui ir na feira de gramado, no Rio Grande do Sul. E Flores e Folhas combina desde o arranjo floral, natural, também com o mobiliário? Também com o mobiliário, todos os lustres também, as tendências que sempre inovam, né? A cor também, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam muito presas a branco, branco e verde e tudo, né? Por que não um amarelo, um lilás, um roxo? Aí as pessoas inovam. Você fez hoje, né? Uma combinação linda, mas que uma noiva, se você só falasse, não teria essa percepção do belo, né? Não, não. Hoje mesmo eu tenho uma noiva mesmo, que ela falou assim, Bruno, eu acho que vou mudar. Eu quero isso. Quem manda na hora da decoração, a noiva ou o noivo? Ou a mãe da noiva? Olha, a noiva, a mãe e o noivo muitas vezes tentam dominar, né? E tudo, mas a noiva acaba sobressaindo mais. Quanto tempo de mercado, Bruno? 28 anos. Então você já fez casamento, aniversário do filho do casal, nossa, já tem até bodas de prato. Já, tenho isso no meu currículo já. Fez parte da família. Já, e muitos já. Gente, ó, então corre, porque Bruno, a agenda é super disputada. Isso mesmo. Em 2016 já tem um monte de casamento marcado. Em 2017 já procurando também muito, baixando o contrato. Quem procura antes tem sempre uma mais tranquilidade para poder organizar, né, para pagar. Tem, tem, até para criar pagamento, principalmente hoje, que isso facilita muito para as noivas. Ah, é bom que ele faz crediário. Faz mesmo, de todas as formas. Eduardo Carvalho, diretor da Companhia Sinfônica. A Companhia Sinfônica é a música de Mato Grosso, entre as mais renomadas no país. Ao longo de muitos anos, construída com a sua dedicação, dos seus irmãos também e de outros músicos que vieram somar essa família. Hoje não há dúvida que a Companhia Sinfônica tem um lugar no mercado que não tem para ninguém. É, é um privilégio trabalhar com os melhores, porque facilita muito a minha vida. Não são só os melhores músicos, são os melhores seres humanos. O profissional é mais completo. E isso deixa a gente muito confortável para fazer mais de um, dois, três, cinco. Semana passada a gente fez sete eventos no mesmo dia. Isso é uma questão de tranquilidade. Cada detalhe importa. Não adianta você fazer 99 coisas corretas e escapar na última. As coisas não são pegas na prateleira. Elas são montadas para cada casal. Novidades, Companhia Sinfônica 2015 e 2016. Olha, a gente está contratando uma equipe maravilhosa. Tem uma equipe nova chegando cheia de gás. Produtos novos foram lançados. Semana passada, na festa do Tamiris, a gente lançou um produto que é o Rockabilly Band, a Hot Hot. Uma banda que toca músicas modernas feitas de um jeito do rock dos anos 50. Então a gente sabe que vai agradar os jovens que ouvem Rihanna, Lady Gaga. Mas vai agradar os pais e avós que ouviram Chuck Berry e Elvis Presley. A gente consegue atender as pessoas com música. Da entrada do primeiro convidado na igreja até a saída do último convidado. Aquele último já está feliz da vida de manhã da sua festa. A gente tem produtos para todos os momentos musicais da sua noite. Da cerimônia até o fim da festa. Edu, eu que acompanho as suas mídias sociais, o que é que ele ilustre? Pois é, e vem um aí que é mais escândalo ainda. Pode aguardar. Tem também toda essa composição cênica. A Companhia Sinfônica tem isso. Com certeza. A apresentação é um produto completo. Não é só música. Se fosse só música, você colocaria um CD. A gente vai lá fazer uma performance para você. Essa performance é que agrega o valor. Olha, a Sia Sinfônica sempre está presente nos melhores eventos, nas melhores festas. Um grande abraço aí ao meu xará, Eduardo Carvalho. Intervalo rapidão. Volto daqui a pouquinho. Ainda do buffet Leila Maluf. Fique com a gente. Até já. Muito bem, de volta com o VIP. Vamos retornar ao buffet Leila Maluf com o evento 100% inesquecível. Mas vamos voltar para lá em grande estilo. Vamos voltar de limousine com a Lade Limousines. E essa super máquina é uma Dodge Ram. E quem traz essa novidade para Cuiabá é o Lade. Encontrei aqui para falar um pouquinho do que é esse carro. Uma paixão para os noivos. Quantos metros tem? Esse carro tem 10 metros. E a gente vai conversar mais sobre ela lá dentro. Vamos. Vamos abrir uma asa de gaivota. Olha que beleza. Asa de gaivota? Asa de gaivota. Uau, automático. Que espetáculo é isso aqui? Aqui nós temos seis televisores. Sendo este maior e os pequenininhos nas laterais. Que as pessoas consigam visualizar tudo. Na parte do fundo nós temos dois bancos executivos. São dois tetos, dois tetos solares também. Que se abrem. Isso, que se abrem. Igual aquele filme americano, posso ficar em pé dando tchau. Exatamente, exatamente. Posso fazer uma festa aqui dentro, né? Eu posso chamar minhas amigas e falar. Quero comemorar meu aniversário dando uma volta na cidade. Ou indo até a minha festa, mas já com muito glamour. Com certeza. É um diferencial muito grande e muito acessível. Ilá, de como veio essa ideia? Você percebeu que Cuiabá havia uma demanda para esse tipo de serviço? Verdade. Eu gosto de novidades. E eu percebi que Cuiabá não tinha isso. Eu nunca fui decopiar alguém, sabe? Onde eu residia antes, no Rio Grande do Sul também. Eu fazia algo que não tinha na cidade, né? Quando eu vim para Cuiabá também vi várias situações em termos de sonorização. Já comprei sonorização de ponta, sistemas importados, que atendem qualquer show nacional. Tem tanto assim que eu que trabalho como assessora de imprensa e já fiz vários shows, muitos, muitos músicos de fora já exigem LAD. É, hoje tu pega em torno aí de 30, 40 ou mais por cento dos rider técnicos, você encontra lá de lá, Mato Grosso, lá de som. Isso é muito satisfatório, gratificante para a gente. E a limusina era um sonho também. Eu descobri que aqui não tinha. No Paraná tem uma fábrica de limusina, onde eu comprei o carro, os carros zero, e eles fabricaram a limusina. Então você tem mais de uma limusina? Tenho três. Eu tenho a Dodge Ram, essa que nós estamos aqui dentro dela. Eu tenho uma Chrysler 300C da cor preta. E tenho uma outra Chrysler da cor rosa. Às vezes a mãe está tentando surpreender a filha e fala, nossa, o que eu vou fazer no aniversário da minha menininha? Gente, elas amam isso aqui, vai para um salão de beleza, elas saem divas e entram num carro, uma limusina em rosa. É verdade, a limusina em rosa já tem feito muitas crianças chorarem, muitas. Pegue ela na escola ou na casa, ela não sabe de nada. A maioria é surpresa da mãe. Quando ela vê a limusina em rosa, elas ficam chocadas, sabe? Então vamos dar uma volta. Vamos, bora, dá uma volta. Muriel e Andri, Maison Sposari, trazendo lindas noivas e vestidos de festa para o 100% Inesquecível. E vocês sempre foram perfeitas no que fazem, o cuidado com a noiva, eu posso dizer de experiência. E hoje aqui, o que vocês apresentaram? Olha, um pouquinho de tudo o que está vindo por aí já, todas as tendências 2016, né? Tivemos vários vestidos que são lançamentos da linha da Pronovias, tanto Pronovias por Pronovias. Pronovias La Esposa, que são algumas das marcas que a gente representa. Nova Noiva também, que é uma empresa nacional bem conhecida, né? Que a gente representa também aqui no Estado. E assim, um pouquinho mesclando de tudo para todos os gostos, para todas as noivas. E como é? A noiva, ela é primeira alocação, segunda alocação, vocês criam a partir daí, ela tem que comprar. Como acontece? Isso, lá na Maison Sposari a gente tem a primeira alocação, né? Dos vestidos importados, dos sob medida também. Pouquíssimas noivas querem optar pela compra hoje em dia. Então, as casas estão pequenas, os guarda-roupas estão compactos, ninguém quer guardar uma coisa amontoada no seu guarda-roupa, né? Ah, e Andres, os preços são muito salgados, como é que está? Preço para cada tipo, gosto e bolso. Então, a Maison Sposari, ela atende todo tipo de noiva, seja aquela que quer investir muito, seja aquela que quer investir pouquíssimo. Sempre com beleza. Mas sempre com beleza, não é fácil realizar sonhos e a gente não quer deixar nenhuma noiva insatisfeita. Eu casei com o vestido e não estou feliz com ele, né? Muito triste isso. Então, a gente quer todas 100% felizes, 100% inesquecíveis, né? E eu percebi também vestidos de festa. Nós trabalhamos com várias confecções de vestidos prontos de festa, né? Para venda, venda, venda. Realmente são vestidos de luxo que a gente trabalha, com tecidos nobres, né? Claro, a gente traz também os vestidos com preços acessíveis, porque não adianta. Tem formandas, vamos investir um pouquinho mais. Um vestido, uma madrinha, uma mãe de noiva. Mas tem as convidadas também, vestidos curtos, opções de curtos, de longos. Confeccionamos o vestido de festa também, sob medida, né? Como vocês quiserem acessórios. Sapato, sapato dela, sei que é um sapato de Cinderela. São muito confortáveis, a gente busca também os sapatos bem confortáveis. Porque a gente sabe, né? Uma noiva ficar em pé no altar ali horas, na festa, todo mundo quer dançar. Então, quer ficar bela no saltinho a noite toda, né? Lindas as modelos. Vou aproveitar, Davi, e falar com a Miss. Olha que linda, Miss Mato Grosso. Obrigada. Miss, isso é muito lindo. Obrigada. O Varner publica um vestido do Maison Sposari. O Varner, colunista, ele sempre publica a foto dela. E não tem como. Todo mundo compartilha, curte. Porque é isso, né? Uma beleza nossa, representando, ganhando alcance do Brasil. E bacana também as meninas. A Yandra Muriel, prestigiar, valorizar e trazer a beleza para que as pessoas conheçam. Porque muitas vezes vê na televisão ou lê em algum veículo, mas não conhece pessoalmente. Sim, sim. É diferente você ter esse contato com o público. Você vê nos olhos das pessoas a admiração, como você agora está me entrevistando e elogiou. E, nossa, isso é muito gratificante, de verdade. Para mim, isso não tem preço. Isso é o melhor dessa experiência toda. E você vai estar na torcida, porque se for por beleza, o título é nosso. Ai, obrigada. Muito obrigada. Adeus. Beijo para a Camila Della Valle, que já esteve aqui comigo no estúdio, falando de quando ela venceu o Miss Cuiabá. E, olha, amanhã a gente continua mostrando mais um pouquinho do evento 100% inesquecível, que reúne muitos parceiros. Aliás, os melhores parceiros fornecedores para festas de casamento. Até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Vaza Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet. Agora com novos brinquedos e óculos bambu, a cara do Brasil.